E agora eu recebo ao vivo, aqui no Balão Geral, um dos maiores ufólogos do planeta. A agenda do homem é complicada. E na hora que eu descobri que ele estava aqui em Campo Grande, eu falei, seu Urandir, por favor, explique para nós o que está acontecendo. Porque nas últimas semanas, o Brasil, a América do Sul e o mundo pessoal, eles estavam aí registrando aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados. A informação, a partir de agora, o Urandir Fernandes, pesquisador ufólogo, está aqui comigo, ao vivo. Primeiro, seu Urandir, obrigado pela sua participação. Eu acho que ninguém melhor do que o senhor para explicar didaticamente para a gente se essas aparições aqui podem ter ligações com extraterrestres. Eu acho que essa é a pergunta. Boa tarde para o senhor, Urandir. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para o pessoal. Sim, sim. Pode não ter ligação com extraterrestres, não tudo que está sendo visto. Mas pelo menos 30% realmente tem ligações com extraterrestres, principalmente aquelas aparições luminosas, que aparecem, desaparecem, e se movimentam em velocidades radicais. Então, tudo aquilo que foge da física. Alguns objetos físicos que foram abatidos aí pelos Estados Unidos, Rússia, um era balão meteorológico da China. Esse é um balão meteorológico. Esse é um balão meteorológico, foi abatido, olha aí. Então, é totalmente físico, mas as luzes, os movimentos, essas são tecnologias bioplasmáticas. Toda tecnologia, todo armamento bélico de todos os países da Terra não tem condições de abater esses objetos luminosos, mas objetos físicos, metálicos, sim. Agora, nem todos os objetos que são abatidos, vamos dizer assim, que sejam somente produzidos na Terra. Por exemplo, alguns países têm suas armas e lançam sondas meteorológicas ou sondas equipadas com aparelhos para espionagens, que também são lançadas, podem ser abatidos, mas outros objetos, no caso de uma esfera. Por exemplo, há muito tempo atrás, você viu um avião tucano que teve sua asa cortada quando uma esfera escura passou do lado. Então, isso é um objeto físico, denso, mas com uma velocidade muito acima do avião, é supersônica. Bom, Sr. Andir, eu acho que muita gente, é um assunto muito curioso, é alvo de pesquisas há bastante tempo aqui, por conta do Sr. Andir Fernandes. Eu digo o seguinte, quando aparecem esses objetos voadores não identificados, até então, há alguns anos, algumas décadas, o senhor pode me corrigir, pelo amor de Deus, o pessoal fala assim, ah, eu vi um disco voador, que é aquela aparição de um disco, de fato, luminoso, sempre algo luminoso, que pode ter ligação com extraterrestres, vai ser nesse formato, Sr. Andir? Não, não, a maioria sim, porque existem as dimensões, terceira e quarta, na quarta dimensão, geralmente ela tem um formato mais achatado, então vai ter um formato de discoide. Outras esferas acima, outras realidades, já tem um formato mais arredondado, outros mais comprido, então depende muito da dimensão da realidade, né, com que o objeto se apresenta ou vem. Então, mas a maioria, o mais conhecido é o formato de discoide, né, com seus dois pratos juntos. Então, isso ficou conhecido porque é mais fácil, principalmente no paralelo de 19 graus, latitude norte ou sul, são os pontos mais favoráveis para a aparição desses objetos. Bom, e esses objetos, quando eles aparecem, né, e o ser humano consegue vê-los, consegue identificar, e ao mesmo tempo, em diversas partes do mundo, é uma comunicação que eles estão fazendo entre eles, ou é uma comunicação, algum alerta que eles estão fazendo para a Terra? É um alerta. É um alerta. É um alerta, porque, por exemplo, nós tivemos um terremoto agora na Turquia, e tivemos o tsunami, tivemos vários outros cicatomas mundiais. Sempre, antes que isso acontecesse, dois ou três meses antes, precedia os fenômenos nos trigais, agroglifos, geoglifos, então sempre apareciam aquelas marcas bem elaboradas nos trigais, ou então nos milharais, e muitas pessoas até tentaram falar que eram pessoas que faziam, fabricavam, impossível, né, não teve como aprovar. E aparece de um dia para a noite, em questão de um minuto, né, então não tem como o ser humano produzir tais marcas, e com tanta simetria, né. Então são avisos. Dois meses depois acontece uma hecatombe. Então sempre eles tentam deixar uma marca, para que as pessoas possam fazer uma interpretação. E cada vez mais os pesquisadores, a ufologia está se aproximando da interpretação, né, poderia ser evitado muitas coisas, salvo muitas vidas, se as pessoas ou se a comunidade tivesse dado mais atenção a essas mensagens, né. Eu vi que, eu acho que o brasileiro, né, infelizmente ou felizmente ele faz piada de tudo, mas é algo que a gente tem que observar, porque é um trabalho de pesquisa, que não só aqui no Brasil, mas no planeta inteiro, nessa comunicação o pessoal fala assim, não, é uma invasão alienígena, o pessoal vai destruir tudo, destruir tudo, vai acabar com tudo isso. não é motivo de zombar, né, senhor Andir? Não, não, não é motivo de brincadeira, também não é motivo para desacreditar, porque realmente existe, está provado, porque agora é mundial, não é mais um fato isolado, ou no Brasil, ou só nos Estados Unidos, agora é mundial. Aparição hoje mesmo, muitas luzes, mais de 40 luzes apareceram em cima da Alemanha. Então, assim, o que está acontecendo, por que eles estão aqui, por que eles estão tentando nos mostrar? Então, são tudo isso aí, que a população precisa se dar conta, e a comunidade científica precisa realmente esclarecer mais as pessoas, porque eles sabem, eles só não querem falar abertamente, mas sabem, porque um fenômeno como esse é mundial, não tem como esconder e falar que é brincadeira alguém produzindo, né? Bom, eu acho que o senhor teve conhecimento, né, que há algum tempo aqui no Brasil, pilotos de avião de Boings, né, estavam ali na região sudeste, para a região sul, viam e rapidamente luzes coloridas no céu, na mesma altura, né, dos aviões, e isso, vocês começam a pesquisar, professor Andir? Sim, aí a partir daí começamos a pesquisa, coleta de dados, daí vamos fazendo toda a junção, para realmente tirar uma interpretação disso aí. Então, no Brasil, sempre acontecem esses fenômenos, né? Por que? É normal no Brasil? É normal no Brasil, é principalmente no que eu disse, o Paralelo 19, então é uma hiperatividade, a facilidade de eles adentrar na atmosfera terrestre, né? No caso, qualquer tecnologia bioplasmática ou física, né? Então, principalmente no litoral paulista, e aqui, a região do Mato Grosso, Serra do Roncador, toda essa faixa aqui, Minas Gerais, também é um local de muita atividade, por conta da facilidade de entrada e saída, né? Eu acho que é até para explicar para o telespectador, vamos colocar algumas imagens aqui, que agora há pouco, né, a Associação DATLA enviou para a gente, eu queria que o senhor explicasse isso aqui, são imagens do ecossistema DATLA, né, aqui de Mato Grosso do Sul, o que seria isso, o Randir? São naves bioplasmáticas, tanto é que essa daqui, ela começa com o ponto de luz, depois se transforma no losango, né? Aham. E aqui, também, filmada há uns 10 anos atrás, são todas as imagens, nossa, do pessoal coletado em diversas partes do Brasil, são naves bioplasmáticas, olha essa aí, olha lá, são redondas, é um disco, realmente. E o céu não é nenhuma nuvem, então para você ver que é a luz do dia ainda, né? Então esses objetos aí, eles são, nós consideramos das 49 raças, é como se fossem 49 raças preocupadas com o ser humano na Terra. Então essas sim são bioplasmáticas, né? Existem, não tem como negar. Seriam indestrutíveis. Indestrutíveis. por exemplo, não conseguiriam abater um OVNI como esse. Não, não, como esse não. Agora tem outros vizinhos nossos que tem uma tecnologia mais inferior, então esses poderão ser abatidos, isso aí sim, mas já não, isso aconteceu até a década de 40, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora já é meio que difícil também, né? Bom, pessoal, o Urandir Fernandes, ele que é ufólogo e pesquisador, a gente já trazendo para vocês aqui no Balão Geral, essa entrevista, para entender como que funciona. E, seu Urandir, nós não estamos sozinhos. Eu acho que essa é a frase. Essa é a frase. Não estamos e agora está provado de forma mundial, né? Não tem como dizer que não. Então, não estamos sozinhos, nunca estivemos, né? E nunca estaremos. E é muita pesquisa atrás da outra. Exatamente. Muita pesquisa, muitas viagens, né? É satisfatório, porque temos um resultado que realmente dá uma luz, dá um norte mais ainda para a população, né? Bom, pessoal, mais uma vez, eu vou passar uma pergunta para o senhor que acaba de chegar aqui pelo WhatsApp. Meio de 32 é informação, é curiosidade aqui no Balão Geral. A comunicação entre, né? Por exemplo, a comunicação no espaço brasileiro se dá através de um comando, né? Na cabine, entre pilotos e os controladores de voos. Como se avista, por exemplo, um objeto não identificado? Há uma comunicação? Se tenta uma comunicação, como que acontece, já que é um alerta? Já que é um alerta. Se for essas navas bioplasmáticas, então a comunicação pode não acontecer. Ou melhor, pode não ser bem interpretada pelos nossos pilotos, né? Por conta da tecnologia. Mas, no mínimo, os sinais vêm. Então, aí o alerta acontece. Agora, para quem está sendo alerta? Para os caças que estão tentando derrubá-lo ou o inverso, né? Mas, geralmente, eles são pacíficos. Geralmente, não sempre são pacíficos. Não estão nem aí para destruir a humanidade de maneira alguma. mas querem ajudar, né? Nós aqui temos eles como algo assim perigoso, né? Como se vai invadir a Terra. Não vai invadir a Terra. Eles não querem nada disso, né? Mas, essa comunicação, logo, logo, será estabelecida de uma maneira mais clara entre as potências mundiais e esses amigos espaciais, né? Então, aproveitando agora essas manifestações, espero que a comunidade científica consiga tirar algo bem concreto disso aí. Deve vir mais coisas por aí, seu Orandir, no estudo do senhor, pelo seu know-how, pela sua expertise? Sim. Vai continuar mais um mês ou dois essas manifestações, depois dá uma acalmada, aí mais ou menos uns oito, nove meses começa novamente. Até estabelecer algo mais forte entre lideranças, entre grupos, pessoas, né? Então, aos poucos, as pessoas vão perdendo o medo, o preconceito, né? Criado por tanto tempo aí. E agora, essa aceitação fica mais fácil. Então, com certeza, nós teremos surpresas. eu acredito que uma comunicação bem real, bem concreta, mesmo, daqui uns três anos, três e quatro anos. Agora, para alguns grupos ou pessoas ou lideranças, acredito que já esteja acontecendo. Bom, Uradin Fernandes, Uradin Fernandes, ufólogo e pesquisador ao vivo aqui no Balanço Geral. Para quem quiser ter mais informações, quem que procura, onde procura, senhor Uradin? Procura o nosso site, Dakla Pesquisa. Dakla com K. Dakla com K. Daklapesquisas e o ponto com. E eu sou Dakla, né? Que vai estar lá nas nossas mídias sociais, que só acompanha nas mídias sociais, Instagram, TikTok, Face, né? Todas as informações e o contato, né? Então, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo para que as pessoas tenham contato e consigam também participar do grupo. Bom, prazer em revê-lo. Obrigado pelas suas explicações. Demorou, mas eu acho que tudo, eu concordo plenamente que nós não estamos sozinhos, eu concordo plenamente que eu acho que a gente tem muito o que aprender nesse universo e entre outros universos aí que compõem, né? O nosso sistema. E, gente, uma coisa, acho que é importante, né? Eu acho que o brasileiro faz piada de tudo, o planeta inteiro faz piada de tudo, mas, mas, pesquisa assertiva, né? A gente faz, estuda, mostra e comprova. Então, a gente tem que também rever os nossos conceitos. Por isso, tá aqui o Urandir. Eu fiz questão de trazê-lo. Obrigado, viu, senhor Urandir? Obrigado por tudo, aliás, tá bom? Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado. Urandir, ufólogo. E eu quero a sua opinião também, tá, pessoal? 9-8407-927-9-8407-927-9-8407-927. E aí,